O Lido é professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais e também o coordenador da pós-graduação do Instituto Censo da nossa vetusta Casa de Afonso Penas e também o coordenador, diretor do Instituto de Referência, toda vez eu troco de Sociedade, de Internet Sociedade. Então, qual palavra, professor? Nós estamos estipulando um tempo, mais ou menos uns 20 minutos para essa primeira intervenção e depois fazer essa interação com todos que estão presentes aqui, com as perguntas. Está sendo transmitido também pelo YouTube. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite formulado pelo desembargador Pepe Chaves nessa iniciativa de dar início a um trabalho excepcional de discussão dos temas que o direito e as novas tecnologias trazem à compreensão dos fenômenos em torno do Big Data. Eu acho que essa iniciativa não é só tão importante dentro da academia quanto nos tribunais, quanto entre os advogados, quanto entre os especialistas públicos que trabalham com, acima de tudo, políticas envolvendo tecnologias e o direito. E é claro que no direito do trabalho, na justiça do trabalho, as grandes preocupações também estão em torno das tecnologias que formam essa revolução silenciosa do mundo informacional, usa essa expressão, revolução silenciosa do mundo informacional, afeta o direito do trabalho e o processo do trabalho. E é claro que se nós estamos aqui para discutir questões em torno da democracia e como que o Big Data hoje, de certo modo, transforma a compreensão não só dos padrões democráticos, da jurisdição e como o direito opera e funciona, nós também temos que trabalhar um pouco mais criticamente e entender de que maneira o Big Data, como um grande espaço de transformação, produção, disseminação, concentração de dados, de informações, acaba resultando na forma como nós vivemos e na forma como nós também atuamos em sociedade. Eu gostaria de retomar um pouco das preocupações do professor Manuel Macedo e eu peguei um pouco da apresentação dele e concentrei justamente na parte em que ele discutiu um pouco os aspectos do direito administrativo e da estrutura como os dados estão sendo gerenciados pelo Estado e boa parte dessas preocupações também estão na minha apresentação, mas elas estão talvez um pouco mais marginais. Primeiro porque a minha área de especialidade não é o direito administrativo, não é o direito público, mas eu como jurista tenho a obrigação de conhecer sistematicamente o direito e olhar de que forma as novas tecnologias e a internet, nesse ponto, tocam questões do direito público, do direito privado e especificamente no meu campo direito internacional. Então, esse é um grande defeito que nós encontramos inclusive nas especializações, porque é afastar a realidade do direito daquilo que as tecnologias têm a ver com o direito e eu acredito que essa seja a grande sacada dessa revolução silenciosa do mundo da informação, das redes digitais em relação a como o direito opera nas suas visões tradicionais, no processo, na constituição, naquela realidade com a qual nós estamos familiarizados. E eu acho que é essa a grande necessidade de um debate que se estabelece hoje na academia e entre os profissionais do direito de modo sério, de modo engajado e de modo a compreender os grandes riscos que se observam no contexto do Big Data, da inteligência artificial, da linguagem maquinal e como o direito ainda tem e teria, o ensino direito teria um espaço nesse contexto. Porque o que nós estamos, com quem nós estamos lidando exatamente? É um admirável mundo novo? É uma forma nova de se expressar no contexto das tecnologias? Se nós pudermos dividir entre o mundo informacional e a revolução silenciosa que se trava no contexto da agregação, no contexto da coleta, do tratamento, da distribuição, na concentração dos dados, como nós conhecemos, dos dados pessoais, mas não são apenas dados pessoais, e do outro lado, a realidade dos fatos sociais com que o direito opera. E eu me sinto muito confortável em falar da realidade dos fatos sociais, porque é o direito do trabalho, a área mais, de modo genuíno, entre as várias vertentes do direito, que trabalha com essa preocupação. Tanto é assim que um dos princípios retores da própria área do direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade das formas. E é essa realidade das formas que vai buscar nos fatos sociais a forma de ver como o direito opera, como o direito funciona, e quais são as medidas, os instrumentos, os mecanismos que o direito oferece para, como eu vou usar a expressão, consolidar certas expectativas entre direitos, pretensões, e trabalhar não só no direito do trabalho, mas também as questões que estão no direito, nos direitos humanos, ou no campo dos direitos humanos, e a interface com o direito da internet, das novas tecnologias. Então veja que nós estamos lidando, do ponto de vista, vou usar a expressão, metodológico, com esse diálogo entre as várias áreas, que é algo que se perde muitas vezes na obsessão da especialidade, sem olhar os problemas sistêmicos que o direito oferece. Por que eu estou provocando dessa forma? Porque enfrentar questões das novas tecnologias e compreender de que forma esse grande campo de contexto contextual, mesmo a narrativa, é uma narrativa, é um imaginário, o big data oferece para o direito. A tecnologia tem esse papel. Se perguntarmos para um engenheiro, para um biólogo, para um médico, naquilo que as tecnologias afetam suas respectivas áreas, eles vão responder de forma sistêmica, algo que muitas vezes o jurista não consegue fazer. Por quê? A formação dogmática, prática, absolutamente tecnicista, ignora essas realidades, tentando encapsular a realidade dos fatos sociais nas formas, esquemas, estruturas que o direito oferece. Essas formas convencionais que nós estamos acostumados, balizadas muitas vezes pelo código, pela lei, sem aquela preocupação de tocar a realidade social. E a realidade social aqui é o campo das tecnologias e a sua interface com a sociedade. Exatamente esse ponto. Falar de big data, no limite, é falar da forma como a sociedade interage com as tecnologias. E aí, se nós pudermos estabelecer essa diferença ou essa distinção entre o mundo informacional nessa revolução do silencioso, nós vamos ver que esse mundo informacional colide com certas expectativas da realidade dos fatos sociais nesse contexto em que o direito convencionalmente opera. O direito do trabalho, o direito dos contratos, o direito de empresas e o próprio direito de internet, no primeiro momento, se nós pudermos falar dessa área como uma área específica. E nós encontraremos esse confronto direto. Eu vou dar alguns exemplos desses confrontos entre o plano do mundo informacional e o plano da realidade social com que opera o direito. Dois exemplos. As redes e as coligações dos dados, elas colidem com o tecido com a estrutura social na qual o direito opera. As relações mais básicas entre os indivíduos e grupos. Essas relações que nós conseguimos captar, por exemplo, nas interações nas redes de relacionamento social, na contratação eletrônica e tantos outros aspectos da vida privada. O software, programas de computadores e aplicativos, hoje colidem com certas expectativas da presença do trabalho, da força laboral, do processo produtivo, das compreensões que nós temos tradicionalmente no mundo do trabalho. E até provocando uma comparação com a ideia, por exemplo, de Hannah Arendt em torno da substituição do Homo Faber pelo Homo Laborens. Mas hoje o Homo Laborens, o plano da tecnologia, deixou de ser Homo Laborens. Essa visão, inclusive, mudou a própria concepção do trabalho à luz das novas tecnologias, por exemplo, das plataformas de colaboração, ou, se nós tomarmos o exemplo mais próximo, hoje o debate público, o Uber como uma plataforma para oferta de serviços de transporte individual de passageiros, reconceptualiza a noção de trabalho como nós conhecemos, para além das discussões sobre emprego ou o vínculo empregatismo, empregatício e emergente dessas relações. Veja que interessante. A tecnologia remodelando a forma como nós concebemos o trabalho. Do outro lado, a simulação, emulação de objetos no mundo informacional, internet das coisas, transformando as relações intersubjetivas ou humanas com as quais o direito opera e que são baseadas na linguagem corporal e textual, colidindo exatamente com aquilo que se criou no campo da internet das coisas, que é dar funcionalidade aos objetos a partir dos instrumentos ou dos mecanismos das tecnologias de comunicação e informação. Plataformas e meios de desintermediação informacional, ou seja, no campo dessa revolução silenciosa, que eu chamei em relação ao mundo informacional, e do outro lado, as instituições tradicionais do direito de falar, por exemplo, os contratos, a propriedade, a responsabilidade civil, se nós fundarmos a ideia de que um direito privado está ancorado nesses três pilares, e de que forma todos os novos instrumentos de desintermediação das relações civis mais básicas ou das plataformas de comunicação e informação alteram a compreensão do que é um contrato, do que é a propriedade, do que é a responsabilidade. Aliás, é uma tendência sofisticada nesse mundo silencioso da revolução informacional de que a responsabilidade seja sempre deixada de lado. ou transferida para alguém, sempre nesse processo contínuo de desintermediação. Há uma crise hoje na forma como nós compreendemos a responsabilidade. Então, não é só no campo do direito da internet, discussão sobre responsabilidade de intermediários, ou de provedores de serviços, ou de provedores de aplicações. O que é essa questão? Então, no momento, se nós formos uma marca civil da internet, olharemos que ela foi equalizada do ponto de vista legislativo. É o direito legislado. Não há nenhuma métrica aqui sobre uma supressão do conceito do legislado pelo negociado. Aqui é legislado. Porque hoje o marco civil da internet prevê as situações nas quais a exoneração da responsabilidade dos intermediários, dos provedores de acesso, ou provedores de aplicações de internet, naqueles contextos em que as relações se travam com os clientes, com os usuários de internet. Isso está muito claro nesse aspecto. O que vai normalmente balizar as formas como esses usuários se relacionam com as empresas, com os provedores de serviços, são os chamados termos de uso. Que também já são uma revolução adiante daquela concepção ultrapassada dos termos, condições gerais de negociar, ou contratos de adesão do direito do consumidor, porque existe também uma crise aí de captura ou de compreensão daquelas categorias do direito do consumidor em relação a essas novas figuras. Tanto em relação às licenças, às formas de compartilhamento de informações, ou termos de uso, que são adotados por empresas de internet no contexto do relacionamento com os usuários e clientes. E, por fim, de que forma os algoritmos, os vais e esses termos de uso colidem com algo que é fundamental para concepções do Estado de Direito, ou do Estado Democrático de Direito, como nós conhecemos. Uma prevalência, muitas vezes, deles em relação às leis e à Constituição. E é esse o ponto central de um debate que todo pode ser travado em relação à forma como a democracia no contexto do Big Data é repensada e modelada. E aqui, é claro, eu não poderia me atrever a uma profundidade de reflexão no direito público, mas, mais uma vez, eu volto. Como jurista, eu sou obrigado a, pelo menos, cogitar esses problemas que são trazidos, do ponto de vista do direito público e do direito privado, nessa relação, quando nós trabalhamos questões, hoje, atinentes ou concernentes à Big Data. E por que eu provoco essa reflexão? Porque o que tem sido estabelecido na atualidade em relação a essas preocupações da comunidade internacional, da opinião pública internacional em relação aos desdobramentos do Big Data? Há muitos autores que utilizam uma expressão que é interessante, que é como se tirasse da caixa, de uma caixa preta ou de algo desconhecido, para o mundo da realidade dos fatos sociais. O chamado processo de unfolding, que é, na verdade, você desdobrar, você tirar justamente da embalagem para que seja compreendido o que está por trás dessa realidade encetada. ... ... ... ... ... ... imagine a expressão sem conceituar o que ela efetivamente significa. E ela veio aí, gestada da linguagem, da engenharia, das tecnologias de informação e comunicação, para isso ser considerado, e depois passou para o mundo da Ciência Política, do Direito, da Sociologia, de modo muito intrigante, como que nós vamos compreender esse fenômeno e de que forma trabalhar com as suas principais questões. Quais são os efeitos dos processos e procedimentos técnicos e tecnológicos baseados em sistemas, códigos e algoritmos sobre fatos sociais e a própria concepção do Estado Democrático de Direito? Existe, no debate dessa revolução silenciosa do mundo da informação, em que algoritmos, bytes e toda uma linguagem própria travada no campo da engenharia de sistemas ou mesmo entre os designs de internet, naquilo que efetivamente os cidadãos poderiam contribuir para a construção de consensos que num Estado Democrático se pressupõe para fazer a lei, que o cidadão tenha algum engajamento por meio dos seus representantes e que a lei seja produto desse engajamento e participação social, como o mínimo de um envolvimento democrático na esfera pública. Será que esse mesmo mínimo envolvimento na tomada de decisões, em formulação de políticas de internet, estão também levadas ou estão consideradas no contexto da esfera pública entre os cidadãos? Será que os cidadãos estão efetivamente conscientes a respeito das consequências dessas relações que se estabelecem muitas vezes entre governos e governos ou entre governos e empresas no tratamento, no processamento, na coleta, na agregação e na reutilização desses dados? Eles com certeza não estão muito cientes a respeito disso. Nós não estamos, eu não estou. Não basta eu simplesmente ir lá e selecionar nos termos de privacidade de um serviço que é oferecido por uma empresa de internet as informações que eu gostaria de ter disponibilizadas ou não para aquela empresa ou para o público em geral. Por quê? Porque isso é muito limitado. Que lei regula isso? Seriam só os termos de uso? Esses são problemas que nós ainda não pensamos seriamente. A nossa forma de reagir a isso normalmente é buscar a aplicação de certas normas, regras e princípios de áreas já bem conhecidas do direito, como o direito do consumidor. Mas há problemas ainda subjacentes que não são tratados, como de direito público. A própria... A ideia de saber, olha, a vida do Mente tem participação nesse processo de normas estatais, muitas vezes são normas produzidas por organizações, por associações privadas, com interesses corporativos, como o RECS que regruda, como os usos e costumes do mundo corporativo, da internet, como hoje se estabelece. Por quê? Há todo um conjunto de normas, regras e princípios que são decorrentes da atuação corporativa desses agentes econômicos, das empresas de internet, de uma linguagem própria que é traduzida por meio exatamente de expressões que depois vão normalizar ou regular condutas dos usuários de internet, dos indivíduos. Mas não passou por nenhum parlamento ou congresso para aprovação. Não é isso? É esse o mundo que nós estamos presenciando. Nós não estamos pensando isso seriamente. Nós estamos pensando seriamente, por exemplo, o quanto, de certo modo, os usuários, a sociedade civil participou no processo de elaboração do marco civil da internet. Foi ótimo, porque foi um processo legislativo pioneiro no contexto brasileiro em que houve espaço de participação da opinião pública na formulação das regras do marco civil. E ele foi promulgado, entrou em vigor, hoje está operando, os tribunais estão aplicando, e que contou com essa presença dos cidadãos, das organizações da sociedade civil, da academia, dos governos, no contexto de elaboração do plano do processo legislativo. Mas é só isso que basta, não é. Então essas preocupações vão entrando, a meu ver, nessa pauta, nessa agenda do tema muito bem posicionado pelo desembargador Pepe Chaves, nessa configuração de uma primeira oficina do GEDEL, de modo a promover e, ao mesmo tempo, avançar nessa agenda tão necessária hoje do direito. Porque são essas questões que nós temos que levar adiante. As razões governamentais e corporativas sobre a revolução desses dados, é entender melhor o contexto. Porque um dos grandes efeitos do juísta, que é que eu estou falando dos juízes, dos advogados, dos profissionais do direito, é muitas vezes olhar o direito no final da cadeia. No momento em que ele é aplicado, interpretado, aplicado. Mas e a origem? E o contexto em que normas são elaboradas, concebidas? Então esse descolamento entre o processo de formulação de políticas públicas e legislativas na matéria, e mesmo de compreensão dos interesses governamentais e corporativos das empresas, no contexto da internet, deve ser também capturado na realidade de aplicação e interpretação do direito. E aí nós temos um problema sério, que é um jurista que não enxerga o contexto. E é esse o ponto central agora. Falar de Big Data nos dá uma oportunidade para pensar esses problemas mais seriamente. Não de modo absolutamente descompromissado, muito pelo contrário, mas sim criticamente engajados e socialmente responsáveis a respeito desses problemas que são tratados no mundo dessa revolução silenciosa e informacional. Porque ela é aparentemente silenciosa. Por quê? Ela é aparentemente não-miológica, ela é aparentemente passiva, ela é aparentemente desinteressada ou neutra. Ela é deliberadamente tendenciosa, interessada, comprometida com interesses corporativos, dos principais atores e governamentais, porque estados, desde o século XVIII, são responsáveis pelos primeiros modelos, sistemas de coletas, armazenamento, processamento, reutilização de dados pessoais, dos seus súditos, dos seus cidadãos, transpostos por uma realidade atual, e isso vem sendo, mais uma vez, fortalecido nesse contexto do Big Data. E, acima de tudo, compreender que existe um conjunto de poderosos argumentos com um secto, ou seja, uma horda de seguidores, apaixonados, entusiastas, típicas das sociedades de massas, aqueles que têm uma crença absoluta na tecnologia, nas tecnologias, na revolução das tecnologias de comunicação e informação, os entusiastas de internet, os geeks, nerds, em contraposição, exatamente, a um pessimismo generalizado, uma falta de inesse pelo engajamento político no Estado Democrático de Direito, que é o pressuposto para que o direito como nós conhecemos tenha condições mínimas de funcionar. Esse direito pressuposto, condições mínimas de operar dentro das estruturas das instituições que nós conhecemos do Estado Democrático de Direito, desde o processo legislativo, desde a jurisdição, um componente fundamental no Estado Democrático de Direito, a proteção dos direitos fundamentais, que são centrais, para além do devido processo na adjudicação da justiça. Eu entendo que esse conteúdo mínimo já dê algo que nos ofereça essa compreensão a respeito dessa relação entre o mundo das tecnologias e de como as questões são lidadas ou solucionadas na internet, transpostas para essa realidade do Estado Democrático de Direito. Um debate que um just publicista, um especialista no direito constitucional, no direito público, teria campo fertilíssimo para questionar ou para investigar. Isso é fundamental. Como no direito do trabalho, o problema dessa fragmentação, erosão da responsabilidade, como nós conhecemos, entre empregado e empregador, no contexto da desintermediação do trabalho tradicional, como nós conhecemos, por meio dessas plataformas. Exatamente. Que resgata um dos debates mais importantes, que é uma análise marxista e outra sociológica institucional do direito. Que é abandonada também por puro preconceito, que eu considero um absurdo enorme, porque é exatamente nesse ponto que várias dessa literatura crítica que vem da escola marxista, depois da escola Frankfurt, na Alemanha, e mais recentemente na teoria crítica do direito, permitem uma compreensão muito mais profunda e muito mais antenada, atual, a respeito dos problemas que nós enfrentamos. De modo que uma leitura meramente dogmática, formalista do direito, não poderia oferecer. E eu sou absolutamente entusiasta da dogmática, mas a dogmática refinada, aquela que parte dos... Exatamente, que se estabelece dos pontos de partida do direito, das categorias, dos valores que inspiram determinadas categorias e instituições do direito, como os pontos de partida de análise do jurista. Mas nem sempre ela é assim tratada. Ela é tratada de forma absolutamente descompromissada, como se o formalismo e o tecnicismo fossem um sinônimo para a dogmática. Não é o ensino do direito a dogmática. Não, se ele fosse dogmático, ele seria muito melhor. Esse não é o problema. Ou decisões judiciais que recorreram a métodos subsuntivos do direito para tentar aproximar, por exemplo, categorias do direito do trabalho ou do consumidor para lidar com fatos sociais da era digital, ou dessa revolução tecnológica ou informacional silenciosa. Eu vou passando para as conclusões, para a gente poder abrir ao debate. Alguns pontos me preocupam nessa caminhada. Primeiro, a novidade ou a novidade atualidade do tema que nós estamos analisando ou o resgate de certas figuras e episódios e eventos ocorridos no passado que voltam a mostrar essa preocupação da relação entre estados, empresas, organizações e, de outro lado, indivíduos, cidadãos, no contexto dos dados pessoais. Por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma tendência de tratar esse tema à luz da privacidade. Enquanto na União Europeia, até onde eu estou sempre, eu diria assim, antenado, informado e acompanhando as discussões e que afeta o Brasil especificamente, esse tema é tratado à luz dos direitos fundamentais, a privacidade é um deles, como está na nossa Constituição, e também num regime de proteção de dados pessoais. Então, liberdades, garantias, dentro do contexto dos direitos humanos em primeira dimensão, os direitos civis e políticos, e do outro, o regime de proteção dos dados. Isso que é interessante, essa relação que não existe como tal na tradição, sobretudo dos Estados Unidos, do direito legislado, statutory law, e do direito aplicado nos tribunais dentro da composição dos precedentes. Tanto que essas notícias, como recentemente, esta semana, a polêmica a respeito da revogação dos regulamentos de privacidade nos Estados Unidos, elas têm que ser analisadas dentro desse contexto. como afeta a legislação federal e como afeta efetivamente a ordem dos precedentes naqueles casos específicos em que a privacidade é levada em consideração. As notícias sempre são muito midiáticas, como em relação às dos processos, dos projetos de lei que hoje tramitam no Congresso Nacional Brasileiro e que afetam, muitas vezes, questões da privacidade e proteção de dados. Há um grande projeto hoje que lida com questões da proteção dos dados dos usuários. em relação à regulamentação do próprio marco civil de internet e o seu decreto, como também as questões relativas à transferência internacional de dados no contexto do tratamento desses dados para empresas, normalmente, que estão sediadas fora do território nacional. Criando o quê? Uma expectativa de aplicação extraterritorial da lei brasileira para alcançar fatos, condutas dessas empresas no estrangeiro que lidem com questões que lidem com o tratamento, coleta, processamento daqueles dados pessoais que foram reunidos dos usuários. Então, esse é um problema de relação entre o direito interno, direito internacional, especificamente, problemas do chamado direito internacional privado, das questões de jurisdição, que tribunal avacionar, eventualmente, se eu tiver que resolver uma disputa, um conflito sobre esse tema, já que há elementos de internacionalidade no caso, e também voltar para questões que estão mais relacionadas não apenas com as condutas dos agentes econômicos, como coleta, processamento, agregação, reutilização, armazenamento desses dados pessoais que são coletados, mas também naquelas situações em que o uso e o acúmulo dessas informações como substrato, ou seja, conteúdo, munição, matéria-prima para que a indústria da internet tenha condições de gerar novos produtos e serviços que serão explorados naquele contexto do mercado na principal literatura, sobretudo do campo do direito da concorrência e do direito da propriedade intelectual, essa relação que se dá entre as empresas que desenvolvem produtos e desenvolvem serviços. As tecnologias ou no campo da internet especificamente considerado, nos mercados relevantes da internet se preferirem, são empresas que têm uma dupla vantagem em relação a outras empresas e concorrentes no mesmo sentido que aquilo que, e é isso que é mais sensível, pode ser tornado público, mas não necessariamente aquilo que está submetido ao regime de transparência, porque publicidade não é sinônimo de transparência. Tudo isso não está muito bem claro nesse contexto de regulação para os entusiastas da internet, de governança no quadro dessas relações. Então, eu acho que é ali que nós podemos compreender um pouco mais, porque é nesse ponto que nós teríamos condições de examinar de que forma o debate sobre o direito especificamente sobre as questões de privacidade e publicidade que estão tão em voga na discussão a respeito, além da preservação da liberdade de expressão, como o Marco Civil elege como sendo os princípios retores do uso da internet no Brasil, o princípio máximo, porque ele é uma derivação da constituição adaptada à realidade do uso da internet no Brasil. E a liberdade de expressão tem que ser uma das liberdades civis mais protegidas dentro do contexto do Estado Democrático de Direito. Mas a questão ainda volta a se ir. E como que fica o restante, então, a privacidade e a publicidade? Por isso que eu não caio nas armadilhas daquele debate antagônico que existe de compreender os problemas em torno da privacidade como uma exclusão da liberdade de expressão e vice-versa. Isso não pode ser feito, porque é o contrário, é exatamente a compreensão de como a liberdade de expressão é uma derivação não só da autonomia individual, e aí dentro de um próprio modelo, um modelo mais liberal possível que nós compreendemos, o liberal como o liberal, não o liberal econômico, mas o liberal dentro dos padrões de comportamentos sociais, aquilo que vai permitir que a sociedade avance em termos de conhecimento, que a ciência seja realizada de modo a não sofrer constrições, influências, e assim por diante. Então, essas são as principais questões que eu acredito que nós tenhamos que avançar numa agenda sobre esse tema, Big Data e Democracia, Inteligência Artificial e Linguagem Maquinal, para que nós tenhamos uma concepção concreta de que nós não podemos ficar reféns daquela lógica da governança pelos algoritmos, pelos bytes, pelos termos de uso, quando na verdade nós temos que explorar um espaço público, a esfera pública, a discussão, o engajamento dos cidadãos principais hoje responsáveis pelo uso da internet no Brasil e em tantos outros países do globo, como um espaço de transformação desse contexto regulatório. Então, creio que essas seriam as principais preocupações que hoje, a proposta do convite para nós discutirmos, e essa tem sido uma das grandes questões de discussão na Universidade Federal de Minas Gerais, à frente do Grupo de Estudos Internacionais sobre Propriedade Intelectual Internet e Inovação, o GENET, e do IRIS, o Instituto de Referência de Internet e Sociedade, para que essas questões sejam lidas de forma bastante crítica, comprometida, engajada, e que levem em consideração interesses legítimos dos governos, das empresas, dos cidadãos, da sociedade civil. E eu creio que esse seja o principal trabalho. Fico muito feliz que os tribunais estejam absolutamente alinhados a essa discussão. Porque essa é a nossa grande carência é de fazer com que o final da cadeia, que na verdade é o início de tudo, o final da cadeia, esteja absolutamente sintonizado e preocupado com esses problemas que hoje afetam a discussão do direito da internet, do direito público, do direito internacional como um todo, e que, de certo modo, nos chama a atenção para essa agenda futura e muito promissora sobre esse tema. E eu faço votos que essa seja a primeira oficina que nós tenhamos condições de discutir muito mais sobre esse tema. Obrigado. Muito obrigado, professor Fabrício. A sua exposição, sua brilhante exposição, já deu para perceber a magnitude dos desafios que nós temos e eu me permitiria, elas me suscitaram duas observações rápidas. A primeira que é na abertura dos trabalhos nós, a nossa preocupação era expressão de que esse projeto é um projeto inicialmente, antes de uma pesquisa científica, que também é nesse sentido, também nós, é um projeto primeiro de sensibilização. Nós estamos tratando como uma sensibilização. Por quê? Como o senhor bem observou, o cidadão em geral e nós todos, o judiciário em geral, nós estamos, a tendência é minimizar essa questão, usando a expressão do professor Manoel Marceno de megadados, nós temos minimizar, por quê? Qual que é o raciocínio que tem com que nós estamos minimizando essa preocupação? É um raciocínio individual ou individualista, no sentido, olha, eu sou uma pessoa honesta, eu não tenho nada a esconder, então, qual que é o problema? Eu não sou bandido, eu não sou um corrupto, eu não tenho nada a esconder, qual o problema? Eu estou disposto a ceder minhas informações, o meu perfil, para ter mais segurança, para ter mais facilidades, para usufruir da economia chamada da economia da gratuidade, então, a tendência é a minimização com esse raciocínio, sem perceber que por trás há uma questão coletiva, a questão não é a disponibilização individual dos dados, é a disponibilização dos megadados coletivos que cada um de nós vai contribuindo para, de forma concentrada, a quem tem ou pode controlar esses dados, isso, nós estamos dando poder, um poder recessivo a empresas ou até ao governo, de um domínio total da nossa sociedade, necessidade, então, por isso que há a tendência de minimizar, porque a gente enfoca de um ponto de vista individual, eu sou honesto, não tenho receio do meu dado, e não é, são mais dados, não se trata mais de dados, de um número da carteira de identidade, do CPF, se trata, como o professor Manoel Maceno disse, do perfil, do seu perfil, em todos os sentidos, de ideológico, de consumidor, de pensamento, de tudo, é o perfil, não são os números da sua carteira, e a segunda observação, também, que me chamou atenção, às vezes, se critica, o aspecto de se tentar fazer a leitura desse mundo tecnológico a partir de uma legislação dogmática, de uma dogmática que está ultrapassada, existe essa crítica, mas, qual o remédio que nós temos nesse momento, de segurar isso, ou então, vamos trazer para o meu campo, que é o nosso campo, que é o direito de trabalho, se chama muito, por exemplo, a CLT, hoje em dia, o que mais se ouve em relação a CLT, é se chamar de a velha senhora, a velha senhora CLT, a velha senhora CLT, agora, a gente, nós vamos propor o seguinte, olha, o velho senhor, poderoso, será que ele alterou tanto, ou, o velho senhor, está disposto, a trocar, a, que está, um pacto civilizatório, que é o relação de emprego, né, que é, juridiciário, um conflito de capital e trabalho, que é posto na relação de emprego, para, pelo menos, pacificar, ou civilizar essa relação, se o velho senhor, capital, está disposto a discutir as novas relações em termos de capital e trabalho, e não mais de emprego, se é tal, ultrapassar do emprego, o velho senhor, está disposto a uma reflexão sobre capital e trabalho, né, no mundo tecnológico, tudo bem, então, vamos fazer, vamos ver se, quem vai sair perdendo nisso, né, nessa reflexão de fazer, de voltar a uma análise de capital e trabalho, e não mais de emprego, né, emprego é uma, é uma, é, juridiciização, juridiciização, né, de uma relação de produção, né, capitalista, um pacto capitalista, então, se querem abandonar a velha senhora CLT, tudo bem, mas, vamos ver em que termos que esse debate vai ser feito.